Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera, eu vou falar aqui sobre o aplicativo da Uber, ok? Como excluir um veículo na plataforma da Uber, sendo esse veículo ativo ou desativado, ou um veículo que não tenha sido aprovado no seu aplicativo, ok? Geralmente isso acontece, pessoal, porque aparece aqui, ó, pra você, alguns veículos, né, que provavelmente ou ele está desativado ou está desativado, tá? Então aqui, ó, se você analisar, temos dois veículos ativados, tá? Estão prontos pra dirigir e lá embaixo existe vários veículos que eu tentei cadastrar que não foi aprovado, então que a documentação venceu. Lembrando que a Uber, ela sempre pede a renovação da documentação ano após ano, ok? Com licenciamento efetuado, ok? Então o que acontece? Eu quero excluir todos esses veículos aqui, ó, veículo ainda não foi aprovado, eu quero excluir eles. Como que eu faço? Eu vou voltar lá no layout do aplicativo, ok? Mas a gente vai mostrar aqui pra vocês como que funciona, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade e de entrega. Com esses links de indicação aqui do canal, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e não trabalhe com uma plataforma só, ok? Vamos lá. Galera, é o seguinte, você vai vir aqui, ó, no menu, beleza? Vem aqui nesse menu, você vai abrir aqui, é, ajuda. Abriu ajuda, você vai procurar esse ícone aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, atualizar informações da conta. Problemas com a conta e aplicativo, tá? Você vem aqui, problemas com a conta e aplicativo. Alterar o seu veículo. Deixa eu ver se é esse. Como gerenciar conta, alterar configuração de conta. É alterar o seu veículo, é esse aqui, ó. Tá? Alterar o seu veículo. E aqui, ó, você vai escolher esse aqui, ó. Excluir meu veículo, beleza? Entrou aqui em excluir meu veículo, vai aparecer todos os veículos aqui, ó. Veículos que você quer excluir, tá? Então tem todos os veículos aqui, inclusive os veículos que estão ativos, tá? Que é esse, é esse Virtus. E tem esse aqui também, eles estão ativos na plataforma, tá? Então, por exemplo, eu utilizo esses veículos para trabalhar, se eu quiser excluir, eu posso excluir. Os outros aqui, ó, eles não estão aprovados ainda porque a documentação venceu. Tá? Então basta eu ticar em cima do veículo aqui, que eu quero excluir. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou excluir esse Ford K. E aí, enviar, tá? Então, eu vou enviar. Aí ele vai mostrar aqui, ó. É... Remover meu veículo, você não... Você não vai... Você não vai ter acesso... Ter mais acesso a esse veículo. Pois é... Se que ele for... Depois que ele for excluído. Para confirmar, toque sim, tenho certeza. E é só dar um sim, tenho certeza aqui, ó. E ele vai ser excluído. Beleza? Remoção, concluída. E aí já era. É só dar um ok. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Com o seu comentário, pode se transformar no vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.